E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Mundo Curiosidade, se a gente começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para a notícia do dia. Melody Alfineta Anitta em postagem. A adolescente desabafou após ver um tweet da Poderosa. A cantora Melody usou seu Instagram na noite do sábado dia 16 para criticar a cantora Anitta. O nome de ambas estava em alta no Twitter, o que fez com que a adolescente de 15 anos desabafasse. Estão me marcando demais aqui. Anitta tá falando que eu não paro de arrumar briga com ela. Mas quem é que está falando meu nome? Quem está citando meu nome? É ela. Quem não tira meu nome da boca é ela. Após ver um print em que a Poderosa realmente citava o seu nome. Irritada, ela continuou. Ela copiou meu carro e depois eu que arrumo picuinha com ela. Ela fala de mim, eu respondo e acho que eu que faço a briga. Eu não falei mal dela. Continuou. Com duas músicas no top 50 da plataforma Spotify, Ai Preto e Pipoco, ela ainda sugeriu que Anitta pegasse suas músicas como exemplo. O meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro. É tudo natural. Ao invés de você falar que meu trampo não é profissional, pegue minhas músicas como exemplo e faça uma música melhor. Continuou Melody. Apoio 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 Obrigado.